A grande nevada, nevasca, de 2011, janeiro de 2011, muito sinal. Nós já limpamos o nosso carro, dando uma anabinha, as arvinhas todas secas, cheias de, nossa escada já tá limpa, esse aqui é o nosso quintal, as arvinhas todas branquinhas, as plau, 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 500 carros passos aqui, 500 estragos desse. A gente passa limpando e jogando sal. Muita neve, tá nevando desde ontem à noite. É a nossa, salão, não, nossa casa. Desligou, Ana? Ana, vem vindo lá. Tá lá. Desliga. Desliga e traz a chave. Põe, põe, você pisa no freio, põe no parque, no pé e tira a chave. Aí, ó. Nós fomos trabalhar hoje a pé, por causa da, não dava pra tirar o carro. Não vou ter mais tempo. Ressar. Põe, será que o mau bote é um pouco? Põe, ó. Põe, ó. Põe, ó.